Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e deixe o like antes do... Pokémon... Vim no ovo Será que vocês conseguiram deixar o like antes de vir no ovo, Amarip? Eu ia falar pra vocês adivinhar, né? Mas eu vou colocar outro desafio pra vocês, galera O desafio do like é o seguinte, vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho Antes de eu mostrar pra vocês qual Pokémon que tá defendendo esse ginásio aqui perto da minha casa, beleza? Em 3, 2, 1 e... O Pokémon que eu tô defendendo é uma... Ah, não Não Até no Pokémon GO Mas é isso, galera, deixa o like aí no vídeo Se vocês querem mais Pokémon GO aqui no canal Vamos fazer esse vídeo que chega a 10 mil likes, beleza? Que quando tiver 10 mil likes vai ter mais vídeo de Pokémon GO Porque eu comprei essa câmera só pra gravar Pokémon GO, velho Então, meu, deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Manda pros seus amigos, beleza? Porque eu quero cada vez mais trazer Pokémon GO aqui pra vocês, fechou? Então agora... Fiquem com o vídeo... Ah, não! Ah, não! Pidove, não! 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 A primeira potinha e depois Pidove, não! Vamos jogar Pituro, vamos jogar Pituro Fica com o vídeo, vai! Fala, rapaziada, beleza? Wolfe aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galera, depois de muito tempo que eu prometi pra vocês Eu vou trazer um vídeo de Pokémon GO aqui no canal, galera Então, meu, se vocês querem mais vídeos de Pokémon GO Já deixa o seu like aí no vídeo, beleza? E comentem aqui embaixo pra mim saber Porque, meu, eu fui até uma loja Comprei uma câmera Pra começar a trazer esses vídeos de Pokémon GO pra vocês, beleza? Então, meu, deixa o seu like aí embaixo E faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Geralmente vocês veem o meu personagem do Minecraft Mas faz muito tempo que eu, eu mesmo não apareço, tá ligado? Eu espero que a imagem esteja legal Tudo legal, é uma câmera nova Eu nunca utilizei essa câmera na minha vida Eu acho que tá legal, eu acho que tá bacana Mas, galera, eu tenho que falar uma coisa pra vocês Eu voltei com a minha conta de Pokémon GO Hoje cedo Faz muito tempo que eu não tinha jogado nela Na verdade, mano, eu não tinha nada de legal nela Só, tipo, uma coisinha ou outra Que não é nada absurdo Nada, 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 nada Então, vai ser basicamente do zero Que eu vou começar aqui com vocês, beleza? Bom, eu vou colocar aqui pra gravar Na tela do meu celular Pra vocês começarem a ver como tá o meu personagem, beleza? Ó, esse daqui é o meu personagem Olha que bonitinho que ele é, velho Ele tá todo do Gengar ali, ó A bolsinha do Gengar Tá muito da hora, velho Eu gostei demais O que que spawnou aqui atrás? Olha um Tórtiki! Caraca! Boa, 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 boa Ele tem 13 de CP Não é aquelas coisas, né? Mas a gente já vai ganhar docinhos pro Tórtiki Porque vocês sabem que o Blazer é o meu Pokémon favorito Vocês sabem disso, com certeza Beleza, capturamos Vamos ver Ele não vai ser bom, com certeza Ele não vai ser nada bom, na verdade Deixa eu ver Avaliar Mano Só o ataque dele é bom Infelizmente, só o ataque dele é bom A defesa é horrível E a vida é horrível Então, vamos transferir ele aqui já Porque eu acho que a gente já pode ter um coisa aqui, hein? Opa, o Medititi 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 Tá, ele também não é forte Mano, eu sou horrível em tacar Pokébola Ainda mais com a mão esquerda E, mano, com uma mão só, tá ligado? Eu sou horrível, horrível, horrível Eu taco reto mesmo Eu não vou conseguir ficar rodando com uma mão, gravando com a outra Não, beleza Pegamos mais um Pokémonzinho aqui Temos nove doces do Medititi E, galera, tudo isso que eu tô fazendo é dentro do meu próprio quarto, velho Todos esses Pokémons aqui que eu vou mostrar pra vocês Eu capturei no meu quarto Juro, no meu quarto Ó, quando que eu voltei a jogar? Foi hoje, né? Ó, esse Team Char aqui Eu capturei ele no dia 19 do 8 de 2019 Ou seja, faz, digamos que, dois meses que eu capturei esse Team Char, tá ligado? E aí, depois disso, ó Esse Tertwig já foi hoje, ó Hoje é dia 13 do 10 Então já foi hoje que eu capturei ele E olha isso Eu capturei um Tertwig, um Slugman Coolbone, Growlite, Coolbone Patrat, Girafaring, Torte Mano, eu peguei muito Pokémon inicial Dentro do meu quarto Eu não sei porquê Mas eles estão spawnando muito E é Veio uma potena Juro Foi o primeiro ovo Foi o primeiro ovo que eu abri depois que eu voltei a jogar Pokémon GO E o primeiro ovo que eu abri foi uma potena, juro Ai, meu Deus do céu Mas tudo bem, né? Ela é uma potena muito boa Essa daqui Avaliar, ó Ó, ela tem bastante ataque A defesa é um... Razoavelmente E o... E o... E a vida dela é mais ou menos A Maitiena já não tem tanta vida assim, tá ligado? Então, mano, foi um negócio bom, mano Eu pretendo usar a Maitiena Eu pretendo Vocês querem que eu use? Comenta aí embaixo, beleza? Tem um Ratatá aqui Eu vou pegar ele só por pegar, mano Nem devia pegar esse Ratatá Mas eu vou pegar porque eu acho que eu não tenho um Ratatá Tá complicado Tá bem complicado Tá, beleza Eu vou pegar Ratatá foi pego Belezinha Pera, não tinha nem o Ratatá na Pokédex? Uhul Caraca Caraca E vocês tão vendo que eu tô level 19, mano? É porque eu já tinha jogado um pouquinho Mas nada demais, tá ligado? E tem um ginásio, juro Bem na frente da minha casa Só com o Drownze, mano Eu acho que eu consigo derrotar ele E deixar o ginásio da minha casa Da frente da minha casa Comigo, velho Porque não é possível Não é possível Ó, eu tenho dois Heracross Que vão dar muito dano nesse Drownze Só também Só Deixa eu ver se eles dois têm ataque inseto Não Um tem o Earthquake E o outro tem o Megahorn É, eu acho que dá pra tentar Dá pra tentar Ó, aqui do meu quarto eu não consigo pegar Mas se eu for do lado de fora da minha casa Eu talvez consiga enfrentar esse ginásio Então eu vou lá Eu vou sair aqui um pouco do meu quarto E galera Quem quiser me adicionar Aqui no Pokémon GO Ó, vai ser os primeiros Porque tipo Vai lotar uma hora Vai lotar Então é isso daqui Onde que eu vejo mesmo? É no meu personagem Bom, então eu tô aí Onde que é aqui galera E o meu código é esse Que tá aparecendo aqui no cantinho Da gravação da tela Beleza? Então ó A primeira foto que vai aparecer lá É Wolfão1 O meu nome E eu tô com uma gorrinha do Gengar Beleza? Então comentem aqui embaixo O seu nome E se vocês deixaram o like Porque eu vou adicionar a galera Que mais é presente aqui no canal Beleza? Mais tá presente Mais deixa o like Mais tipo compartilha Então comenta aqui embaixo Porque eu sei Quem que deixa o like Eu sei Eu olho todos os comentários Então meu Comenta o seu nome Quando eu ver ele na listinha Que tá me adicionando Eu vou aceitar aí Beleza? A gente fica trocando presente Pode trocar mensagem A gente fica trocando uma ideia Porque eu acho que vai ser Bem da hora isso Beleza? Um ovo acabou de chocar Vamos ver o que vai vir Um Geodute de Alola Da hora, mano Eu não tinha o Geodute de Alola Pera Falta muito pouco Falta muito pouco Pra chegar ali no ginásio Mas não dá Simplesmente não dá, velho Deixa eu coletar as minhas recompensas aqui Beleza Pesquisa completada Stardust Incenso Vinte... Como que é o nome dessa outra ball? É... Great Ball Caraca Quanto Pokémon aqui? Caraca Então se eu fizer tudo isso que ele falou Eu vou ganhar um mil, velho Será que eu consigo colonar pra Mewtwo? Não, claro que não, né? Não é no Pixelmon Que a gente consegue clonar o mil, né? Mas, mano É bem da hora Um mil? Ah, tá de sacanagem, Chaco Pô Tem mais alguma coisa aqui Vamos ver Objeto de recompensa Beleza Caraca Então pra mim ganhar um mil Eu tenho que fazer o que mesmo? Alcançar o que? Level 15? Opa Acho que eu consigo entrar no ginásio Ah, tá bom Eu não sei por que que é isso, mano O GPS simplesmente buga, velho Ó, ele tá saindo correndo Outro ovo Ó, louco Outro ovo Tá Vamos ver, vamos ver Vai, vai, vai Seja alguma coisa muito boa Muito boa Um Snorlax Caraca Amei Eu tô só a cara do Snorlax hoje Caraca Já que ele veio do ovo Ele deve ser mais Tipo Melhor ainda Tá ligado É Ele tem tudo equilibrado Não é um ataque absurdo Uma defesa ridícula Mano, nervoso Caraca Ele veio com earthquake ainda Monstro Gostei Gostei Cadê esse couro que ele tinha aqui Tava aqui perto Ó, cadê Ah, esse cachorrinho Ele é muito bom Leap up Ele é bem da hora A evolução dele Se eu não me engano Ele é do tipo normal, né Ele é bem da hora, mano Vamos ver se eu consigo Capturar ele de primeira Um Dois Ah Claro, né Só não escapa Eu não tenho fruta Eu tenho que sair pra ovo Pra pegar mais Pokestop Porque eu não tenho mais frutas, mano Porque eu tô acostumado Tanto a jogar dentro de casa Por causa que quem vem da frente Tem um Pokestop Que eu não saio Mas eu vou sair agora Se vocês curtirem o vídeo Eu vou sair Leap up Beleza Registro no Pokédex Legal Bacana A evolução dele É bem daorinha Eu gosto demais Tá Opa, esse daqui eu não tenho, hein Castoforma eu não tenho Beleza Vamos ver se eu capturo ele de primeira Um Ah Claro que não, né Beleza Aí ele foi pro ladinho Se eu perdesse esse Pokémon Eu ia ficar bravo Eu ia ficar bravo Beleza Pegamos Show Show, show, show Ah, já tinha ele Sabia, não O que que tem aqui Meu Deus O Rei Bidoth O Deus Bidoth Eu já tenho ele Mas, mano Bidoth é o Bidoth, né Vocês estão ligados Que foi o Bidoth Que criou o mundo Pokémon Não, Arceus Meu, célebre Ah, mano O Bidoth não ficou Bidoth me trollou Trollagem do Bidoth Caraca 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 Fiquei de cara agora Deixa eu ver os meus olhos Nenhum Pokémon meu Entra mais Quando eu não tava gravando Todo Pokémon Entrava de primeira Agora que eu tô gravando Não entra nenhum É sempre assim Nos vídeos de Pokémon De Luke Block É sempre assim Ah, errei a Pokébola ainda Errei Não, agora que eu tô gravando Não vai entrar mais nada Mais nada É incrível É incrível Olha lá Quer ver? É essa aí Nesse Pokémon Eu nunca vou utilizar ele Dois Três Tá Captura Obrigado Obrigado Ah, que isso? Caraca Eu peguei o dito Caraca Eu peguei o dito Mano Como assim? É por isso que tava difícil Eu peguei um dito Caraca Eu tô chocado De verdade Eu peguei um dito Mano Eu não sabia Que o dito Meio que se camuflava Virava outros Pokémon Até sabia disso A habilidade dele Mas eu não fazia ideia Que ele virava aquele Pokémon Tá ligado? Caraca Mano Eu tenho que me atualizar mais Sobre o Pokémon Go Velho Faz muito tempo que eu não jogo Eu só sei das coisas pelo Trevor Só sei das coisas pelo Trevinho Mas mano O resto Nunca que eu ia imaginar Que o dito Era aquele Pokémon Nunca 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 na minha vida Rapaziada Eu fiz muita coisa com vocês Eu dominei o ginásio Eu fiz muita coisa Infelizmente A gravação do celular Meio que crashou Mas ó Outro ovo vai chocar agora E vamos ver O que vai vir pra gente Vamos ver Vamos ver Um Vulpix De Alola Da hora Velho Gostei Gostei Mano Vulpix É da hora Vamos avaliá-la aqui É Ah é do Trevinho É de Joinville Foi um presente do Trevor Mas olha aqui velho Eu Enfrentei o ginásio Que eu falei que eu ia enfrentar E aí eu coloquei a Pochena Aqui A Pochena É a líder do ginásio É que tá ali ó 69 de De CP Ah mano Eu fiquei muito triste Isso aqui não foi uma batalha Tão da hora não mano Tipo O meu Drowser mano Ele Meu Meu Heracross Ele arrebentou o Drowser Tipo Muito fácil Tá ligado E ó Aqui ó Como vocês podem ver ó O meu Heracross Tá com bem pouca vida Porque ele tava batalhando Tá ligado E ó Se eu vim aqui ó Em ponto de Não Em data de encontro Ó Eu peguei um Drowser Eu peguei um Drowser Numa missão Tá ligado Ó Avaliar Ele é bem da hora Eu gostei demais dele E Que mais eu peguei Eu peguei Ah uns pokémons Tipo Depois da Lilipepe Não muito legais Só o Womanite Tá ligado Ainda bem que a parte Do Dito gravou Senão eu ia ficar Muito chateado De verdade E tem algum pokémon Aqui perto Ah mano Eu vou pegar você Só porque eu quero Sua evolução Pra completar Opa Ela pulou Só pra completar A Pokédex Mas mano Eu queria muito Que vocês Vissem É Eu derrotando O ginásio Colocando a Potina No lugar Tipo assim O da câmera Até tem Eu vou deixar A minha reação Só que O do celular Infelizmente Corrompeu Tá ligado Infelizmente Mas tudo bem Tá ligado Tá Conseguimos pegar aqui Mas é isso Mano Eu só vim falar Isso mesmo Porque senão Ia ficar um pouco Sem sentido O vídeo Sabe A Potina Tá ali no ginásio Sua voana E é isso galera Mais um cubone aqui Vamos capturar ele Que né Daqui a pouco A gente vai ter um Para de pular Para de pular Oh meu Deus Vai Um Dois Três Fechou Boa Daqui a pouco A gente vai ter um maruac Bem da hora Velho Bem da hora Mesmo Mas é isso galera Eu espero muito Que vocês tenham curtido Aí o vídeo Beleza Se vocês curtiram E querem mais vídeos De Pokémon GO Deixem o seu like Aí no vídeo Beleza Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Beleza A gente capturou Snorlax A gente capturou A gente chocou Snorlax É Mano Pegou um dito Pegou vários iniciais Como eu mostrei No começo do vídeo Tá ligado Mano Foi bem da hora E esse é só o começo Do Dos vídeos de Pokémon GO Tá ligado Se vocês quiserem Só fiz dentro da minha casa E já foi tudo isso Se vocês quiserem Eu posso ir para outros lugares Sair Ir de casa Gravar em outros lugares Tá ligado Que mano Vai ser muito mais da hora Mas eu preciso muito Do like de vocês Aqui embaixo Que esse vídeo Chegue a 10 mil likes Beleza Então meu Manda para o seu amigo Para a sua amiga Para todo mundo Para a gente bater Essa meta o quanto antes Que quando bater 10 mil likes A gente volta Com Pokémon GO Fechou Então é isso mano Eu quero ficar muito forte Nessa série Quero ficar muito forte Mesmo E eu conto Com o apoio De todos Beleza Mano Eu que estava Dando uma enroladinha Para chocar o ovo Aqui Mas não vai chocar não No próximo vídeo Eu acho que Já vai ter chocado Mas então é isso galera Valeu Falou Falou Tamo junto Todo dia Dois vídeos no canal Fechou É nóis Amo vocês Fui